Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre investir em ações que pagam dividendos ou investir em ações que não pagam dividendos. E como é que isso funciona? Sobre isso que nós vamos mencionar nesse vídeo, beleza? Antes disso, aqui no canal nós estamos sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, sobre criptomoedas. Então eu peço para você vir aqui embaixo, dar like nesse vídeo, cara. Dá like aí, ajuda muito o canal. Se inscreva aqui embaixo no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação e você acompanhar todos os vídeos que saem aqui diariamente no canal, sendo 4 vídeos por dia. E também, caso você tenha qualquer dúvida sobre esse vídeo, quer dar a sua sugestão, a sua opinião a respeito desse vídeo, pode escrever nos comentários, assim como sugestão para nós vídeos, pode ficar à vontade. E lembrando também aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, temos o e-book 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dá uma conferida que vai te ajudar, beleza? Então, hoje o vídeo é sobre investir em ações que pagam dividendos ou não. Vamos à tela do computador? Vamos. Então aqui eu estou logado dentro da corretora Vitro, tá? Então aqui nós temos algumas ações que estão aparecendo na sua tela agora. Temos aqui 294 páginas de ações, fundos imobiliários, enfim, né? Mas a questão dos dividendos nas ações. Lucas, investir em ações que pagam dividendos ou não? Bom, não sei se você sabe, né? Dentro da Bolsa de Valores nós temos, então, diversas ações de empresas, onde nós temos empresas que pagam dividendos, né? E se pagar dividendos é a distribuição dos lucros, né? Então a empresa, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? Vale 3, ela gerou um lucro, então, vamos supor, sei lá, de 50 bilhões. E ela pega esse lucro dela e vai dividir por cada acionista, né? Então por cada cota de ação vai receber um valor X. Então cada pessoa que for seu acionista, né? Tiver ações Vale, recebe uma parte de dividendos. Isso é interessante? Sim, muito bom o dividendos. Tem ações que não pagam dividendos, que não repassam os seus lucros? Tem. A Magalu é um exemplo, tá? A Magalu é um exemplo por quê? A Magalu, o que ela faz? Ela pega o lucro que ela tem, ela reinveste nela mesma, né? Então reinveste na própria empresa para buscar crescer mais no mercado, né? No mercado que ela está atuando, que é de eletrodomésticos, enfim. Então a Magalu é um dos princípios que gera lucro, na geração de lucro, ela reinveste nela mesma para gerar mais lucros. E como é que o investidor ganha dinheiro numa empresa que não paga dividendos? É na valorização do papel. Só que nesse momento crítico que nós estamos, de 2021 e em 2022, né? Que a Bolsa de Valores teve uma queda aí bem acentuada, né? A Magalu, por ela não distribuir dividendos, muita gente vendeu os papéis da Magalu por conta disso. E porque ela também é muito impactada com o custo do crédito, né? Com a taxa Selic alta, o custo do crédito fica muito alto para empresas como a Magalu. Então ela foi fortemente impactada. E aí nós temos, né? A questão de dividendos. Então quando você vai selecionar as ações que você deseja investir, né? Deseja comprar. Buscar dividendos ou buscar uma empresa que busca se valorizar? Ao meu ver, né? E a maioria dos investidores concordam com essa ideia, que é o quê? Buscar empresas que pagam dividendos. Por quê? Porque tu vai ganhar sobre o dividendo, né? Que dependendo da empresa, às vezes você vai receber por ano 5%, 6%, 8%, 10%, 15% sobre o valor da ação, né? Dentro daquele patamar de um ano. E aí nós temos o detalhe da valorização que pode acontecer no papel. Não é tão acentuada quando estamos falando de uma empresa que busca reinvestir o próprio lucro, né? Mas o critério dos dividendos é o melhor a ser feito. Por quê? Vamos supor que eu comprei Vale do Rio Doce. Está R$ 90,00 nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Vamos supor que ela pague o próximo dividendo dela em breve, tá? Provavelmente o dividendo dela geralmente vem ali na faixa dos R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 8,00, né? Então, isso é quanto em porcentagem? É mais ou menos 5%, 6%, 7%, né? Mais ou menos 7%. Então, eu pego esse 7% que eu recebi de dividendos, né? Em reais, eu pego e compro mais ações, por exemplo. Para gerar a bola de neve. Agora, se eu não recebo o dividendo, eu dependo da minha ação valorizar. E dependendo do cenário econômico, macroeconômico, isso não vai acontecer ou vai acontecer muito devagar. Então, sempre opte por ações que pagam dividendos. Por quê? Porque o valor do dividendo você pode utilizar para o que você quiser ou pega esse valor do dividendo e compra mais ações ainda. Por quê? Se você comprar mais ações, com mais ações geram mais dividendos. Com mais dividendos, você compra mais ações. E aí, se torna um ciclo. Um ciclo que acaba gerando uma bola de neve. É o que a maioria dos investidores, de longo prazo, sempre fazem. Para aumentar a sua quantidade de ações e cada vez ter mais dinheiro rendendo, né? E ter cada vez mais retornos, mais dividendos e assim por diante. Beleza? Então, essa questão. Investir em empresas, em ações que pagam dividendos. Sim, é a melhor opção. Beleza? Entre ações que pagam dividendos ou não pagam dividendos, eu prefiro que pagam dividendos. Beleza? Eu acredito que seja a maioria da opinião da galera, né? Escreva aqui embaixo a sua opinião. Você prefere ações que pagam dividendos ou ações que não pagam dividendos? Escreva aqui que eu quero ver a resposta de vocês. Beleza? Então, dá um like nesse vídeo para fortalecer. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sininho para você receber notificação. Vem aqui embaixo. Dá uma conferida no e-book. 500 foras para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Vai te ajudar muito esse e-book, cara. Dá uma conferida. Grande abraço e até o próximo vídeo.